Hoje é sexta-feira 13 e nada melhor para espantar o azar do que boa música. Com solos e melodias marcantes, Ricardo Ress Trio se apresenta às 20 horas no Teatro Universitário. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados uma hora antes na bilheteria do teatro. Também no Teatro Universitário rola comédia e foram quase felizes para sempre com o Heloísa PRC. Sábado e domingo, às 20 horas e os ingressos custam a partir de R$ 60,00 a inteira. A estreia da semana no Cine Metrópolis é o filme As Mil e Uma Noites, volume 1, O Inquieto, do diretor português Miguel Gomes. As sessões vão até a próxima quinta-feira, sempre às 6h15 da tarde e os ingressos custam R$ 10,00. Lembrando que o estudante que apresentar a Carteira de Identificação Estudantil não paga entrada em nenhuma sessão. Entre os dias 17 e 20 deste mês acontece a terceira semana científica do Direito UFIS. O evento contará com palestras, exposições de resumos de pesquisas científicas e espaço para lançamentos de livro. Mais informações no site direito.ufis.br. O Campo de Goiabeiras vai se transformar em Espaço das Letras. Isso porque dois eventos acontecem quase que simultaneamente. Do dia 18 ao dia 20, o terceiro Congresso de Estudos Linguísticos vai receber conferencistas do Brasil e do exterior. Mais informações no site conelufis.com.br. Já nos dias 19 e 20, no Centro de Ciências Humanas e Naturais, acontece o 17º Congresso de Estudos Literários. O evento é gratuito e a programação você confere no site letras.ufis.br. E não acabou! Entre os dias 16 e 20 será realizada a primeira semana de design. O evento contará com oficinas, minicursos, exposições e palestras. Os interessados têm até o dia 14 deste mês para se inscrever no site. E esta foi a Agenda da TV UFIS. Até a próxima! E a Agenda da TV UFIS. 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 O que é isso?